Quando eu recebi o Galvão Bueno no All Night, foi por conta do cara da CBF. Foi mesmo, amigo? É, porque o pessoal da CBF chegou antes da Copa. Eu nem imagino o Galvão Bueno no All Night, mano. Claro, que loucura. Galvão Bueno, mano. Tem noção? E foi assim, o pessoal da CBF chegou antes, né? Pra ver a arena, pra organizar e tal. Estou aqui com o Valtinho, meu amigo do All Night. Aí ele... Aí ele... O pessoal da CBF organizou lá, falou, ó. Vai vir o pessoal da CBF aqui à noite. Falei, não, mano, na hora, eu organizo aqui, lista pra vocês e tal. E fiquei muito brother desse... Eu falava muito com esse cara, que é o Rony. O Rony e o Cláudio. Falava muito com eles. Telefone, WhatsApp, organizando, o pessoal ia à noite e tal. E aí, no dia, no sábado, que aí o pessoal tava lá no All Night, eu fui jantar no Alentejo, com os amigos lá. Aí eu vi o Galvão Bueno lá na mesa. Bendita hora. Puta que... Aí eu, porra, bicho. Me bebendo aqui, tentando matutar. Como que eu ia chegar naquele homem lá, né? Peraí, vou tomar mais dois copos. E aqui, lá pela estante, ele foi lá pra... Na área externa, acendeu o charuto. Falei, agora. A hora do charuto é agora. Nem fumar, eu fumava. Aprendeu naquele dia. Me arranja o cigarro aí. Peguei o cigarro, fui lá. Empresta o fogo aí. Foi, fui lá. Eu foguei. Pô, não. Tava ele e o Mauro Naves. Tu tá de sacana. Aí ele lá, papapá, não sei o quê. Falei, e aí, gostou de Manaus? Tá gostando? Pô, aqui o restaurante é bom, né? Pô, muito bom a comida, esses vinhos e tal, não sei o quê. Falei, o pessoal da CBF tá indo lá pra uma baladinha, se vocês animarem e tal. Quem é que vai? Falei, o Rony. O Rony é meu brother. Tô falando aqui com ele direto. Eu tinha que ser muito íntimo da galera. Íntimo já, né? Pra trazer pra perto. Aí ele... Sério, como é que é? Acho que é... Não, tem um camarote reservado lá. Se quiser, já organiza e tal. Pega a fila. Ninguém te vê, entra escondido. Eu fiquei, pô, sério, mal, bora, 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 bora. Aí, beleza, organizou. Falei, cara, o cara vai, bicho. Caralho. E o que eu acho legal de receber as pessoas é que lá pelas tantas... Eu falei, pode tirar só uma foto pra postar depois? Sim. Né? Porque o cara já passou lá e tal. Celebridade. Aí ele... Ah, então vamos. Aí eu falei pro Rony. Falei, Rony, eu tô aqui no Alentejo, o Galvão Boi não vai. Manda a mensagem pra ele aí, mano. Fala pra ele aí que tu tá aí. Aí ele falou com alguém lá da CBF e falaram com ele. Não, pode vir que aqui tá tranquilo. Mas eles estavam num camarote. Eu tinha reservado um camarote pra eles de frente pro palco. Eu tinha um camarote que a Bete tinha me pedido num dia. Ela falou, um dia que tu fizer a reforma de camarote, faz um camarote fechadinho. Porque às vezes o artista vai e não quer ser visto. Aí eu tinha esse camarote que era em cima do palco, assim, na lateral. Era uma salinha fechada, com ar-condicionado e tal. Bem, era bem restrito. Aí já mandei, liguei lá, mandei ele ligar o ar-condicionado e tal. Pra ficar nessa sala. E ele era de vidro com isso filme. Então, o cara lá via tudo, mas ninguém via ele lá dentro do camarote. E aí, quando ele resolveu, organizamos, chegou lá no camarote. Falei, puta merda, o cara tava tomando vinho, bicho. O que que eu vou dar pra esse caboclo? Só tem cerveja, uísque, vodka. Ele não deve tomar isso, né? Aí eu... Quer beber alguma coisa, chefe? Ele, pô, sabe o que eu gosto? Igual de ice. Eu falei, hum, de ice. Caralho! Traga um caminhão aí de balde, de ice. Pega, cacete. Fui lá com o gerente. O meu gerente era o Joel. O Galvão bebe ice. Mano, ice. Falei, Joel, mande três baldes de ice lá pro camarote, pro homem. E ele lá conversando com o Mauro, aí chegou o pessoal lá. Não casa não, mano, não casa não, ué. Pai, bicho, aí eu sei que... E aí eu já tava feliz. Ele tava lá. Eu já tinha tirado a foto com ele. Ele agradeceu lá e tal. Aí eu já tinha tirado a foto com ele. Ele tava lá. Falei, tá tudo certo. No ice, no ice. Rapaz, aí eu saí do camarote. Fui lá dar atenção pro pessoal da CBF. Aí eu lá vendo o show do meu irmão. Daqui a pouco a janela. Papo. Ele abriu, ficou, foi dando tchau lá de cima pro povo. Tu tá de sacanagem. Todo mundo tirando foto. Ei, amigos, o Onai é de show. O cara da banda dando alô pra ele. Mentira. Parou tudo no Onai. O Galvão bebeu. Parou. Tu tá narrando aqui o Onai. Comenta aí, Maronai. O que tá acontecendo nesse momento. Ganhei meu ano naquele dia. Foi mesmo, cara. E virou uma tradição, né? Galera, vem e quer ir do Onai, né? Os famosos, né, cara?